Bom pessoal, por alguns motivos e alguns acontecimentos que aconteceram com o papacapim veloz na temporada passada fez como que esse passarinho não entrasse agora no ciclo da sua muda de penas ou seja, ao invés de baixar a ordem para mais de cantar e entrar na sua muda de penas que é o descanso, ele está cantando mesmo dentro da temporada da muda de penas ou seja, se você está com um coleiro, com um papacapim aí que você já tentou de várias formas fazer como que ele mude de penas e ele não entra na muda de forma alguma hoje eu vou passar 3 dicas pessoal, para você forçar a muda de penas do seu coleiro papacapim lembrando pessoal, não tem problema algum você forçar a muda de um coleiro papacapim porque a gente está mesmo dentro do ciclo da muda de penas dos passarinhos então não faça isso antes, beleza? Bom pessoal, na temporada passada, esse papacapim aqui perdeu fêmea mesmo dentro da temporada ou seja, dentro da temporada de canto, mês de fevereiro, a temporada da reprodução dos coleiros papacapim então ele perdeu essa fêmea mesmo dentro da temporada então ele sentiu e entrou na muda de penas, entrou num repasso de penas então isso acontece com os passarinhos pessoal às vezes o passarinho sofre algum ataque, o passarinho vai lá, sente e começa a derrubar penas isso acontece também com os passarinhos que você muda de casa o passarinho sente, muda o território, o passarinho entra num repasso de penas o passarinho muda de estado também, de São Paulo você leva um passarinho para o Rio de Janeiro é muito quente, muda o clima, então isso muda tudo então o passarinho pode acontecer isso em mudar de penas nesse ciclo ali, beleza? no ciclo ali da temporada aí quando chegar o tempo da muda de penas, ele ultrapassa porque ele vai estar fibrado cantando, é o que aconteceu com o papacapim veloz beleza? então isso acontece com os passarinhos e acaba entrando num repasso de penas quando você muda de uma casa, quando ele perde uma fêmea isso acontece, tem várias situações que acontece com passarinhos aí para estar entrando na muda de penas mesmo dentro da temporada, beleza? bom pessoal, vamos lá a primeira dica para você fazer todo esse procedimento de forma natural, pessoal de forma natural, vocês vão fazer e vão fazer qualquer coadro do papacapim aí mudar de penas é muito importante o higiene eu já fiz todo o higiene na gaiola, beleza? desses passarinhos alimentação, se vocês sempre seguirem na pontinha da letra como eu passo para vocês aqui tem uma playlist que eu vou deixar no final do vídeo para vocês acompanharem a alimentação da muda de penas dos meus passarinhos vocês vão acompanhar um bom desenvolvimento também de aves pós muda de penas para vocês verem como as aves saem fortes hoje pessoal, eu não tenho problema algum com meus passarinhos pós muda de penas, já sai forte, beleza? hoje eu não sofro mais com isso, graças a Deus beleza? e você já dá para anotar aqui você já tem aqui, nas mãos de vocês aqui uma prova viva uma prova viva que o papacapim veloz já começou a derrubar penas e por isso que ele está quietinho ali ontem eu postei um vídeo se vocês verem esse vídeo ontem vocês vão lá e vocês verem lá o papacapim veloz já estava cantando ontem e não tinha começado a derrubar penas ainda não tá pessoal? não tinha começado a derrubar penas eu vou deixar um card aparecendo para vocês verem lá mas depois vocês voltam nesse vídeo para vocês verem o papacapim veloz já estava cantando é para passarinhos que saiu de muda e não está cantando nesse vídeo que eu deixei o card mas vocês verem bem essas penas aqui estão tudo pena velha do papacapim veloz tudo pena velha as peninhas miudinhas peninha de aço já começou a cair e ele vai fazer uma muda completa como ele está feio de pena tá vendo? vai começar a derrubar eu já limpei todo o fundo da galo eu joguei aqui e deixei para vocês verem a primeira dica pessoal para você fazer qualquer coleira do papacapim mudar de pena é separar ele de todos os coleira do papacapim que estão cantando fibrado ou fêmeas separa ele de chamado separa ele de outros passarinhos cantando qualquer passarinho que estiver cantando perto dele você separa ou seja, possa ser que ele escute mas de longe de longe não no mesmo ponto ali não no mesmo quarto não no mesmo território separa ele é a primeira dica para você fazer qualquer coleira do papacapim mudar de pena beleza? essa é a primeira dica a segunda dica pessoal quebrar a iluminosidade o espacializeiro está pronto pelo falta do período do ano lembrando pessoal sempre deixe uma janelinha aberta dessa forma se vocês quiserem colocar a cortina dessa forma eu coloquei essa cortina aqui para estar quebrando um pouquinho da iluminosidade mas sempre deixe um pouquinho aberto para não ficar aquele cheiro de às vezes fica um cheiro de mofo cheiro de comida então não deixe deixe uma janelinha aberta já quebrou a iluminosidade é porque pessoal às vezes mostra um pouquinho claro mas está um pouco escuro aqui a gente quebrou a iluminosidade e deixou também ele pertinho desse guarda-roupa aqui ou seja um local mais escuro não deixe passarinhos perto de janela para estar correndo friagem deixe ele nesse local só que deixe uma janela aberta para estar entrando no ar e saindo no ar beleza? então essa é a segunda dica para você fazer qualquer passarinho entre na muda de penas qualquer um vai entrar na muda de penas porque os passarinhos pessoal aprontam pelo falta do período do ano o que é falta do período do ano? é um ciclo ali que o dia fica mais comprido e esse dia fica mais comprido fica mais claro ali no mês de dezembro já começa a esquentar um pouquinho e o dia ali já começa a ficar mais comprido e mais claro certo? e mês de janeiro também as alas já vão estar cantando muito cantando fibrada mesmo atraindo uma fêmea e se reproduzirem então isso pessoal faz qualquer passarinho mudar de penas só que existe um porém às vezes você tenta 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 dessa forma e tem passarinhos que não mudam de penas mesmo dessa forma eu vou passar daqui a pouco outra dica pra vocês bom pessoal muitas pessoas me perguntam Thierry eu posso deixar meu passarinho mudar de penas numa gaula grande ou numa gaula pequena pessoal isso pra mim não inibe nada não inibe nada o passarinho mudar de penas porque o passarinho pessoal na natureza ele muda por etapa então se você colocar o seu passarinho numa gaula grande ele vai fazer uma muda mais natural ele não vai derrubar todas essas penas igual o papo capim veloce derrubou nessa gaulinha menor ele vai derrubar essas penas aos poucos porque ele vai fazer uma muda mais natural então da mesma forma é na natureza os passarinhos estão voando muito aí eles não derrubam essas penas todas por conta de gaviões predadores por conta de ir atrás de comidas água beleza pra eles voarem então eles derrubam por etapa então já na gaula pequena o passarinho ele vai derrubar com mais com mais facilidade as penas e mais rápido então o passarinho vai fazer uma muda mais rápida então como eu puxo mês de outubro os passarinhos já vão estar cantando um pouquinho já começa a puxar os passarinhos aí eu deixo esse passarinho mudar nessa gaulinha menor pra fazer uma muda mais rápida só que existe um porém pessoal alimentação ela é fundamental não deixe faltar alimentação pros seus passarinhos vocês não podem servir algo que engorda todos os dias então já separei aqui um pouquinho de mileto porque o passarinho precisa muito de absorver esses nutrientes beleza então já separei aqui o miletinho coloquei pra ele o miletinho coloquei um pouquinho de canjequim então vou colocar duas vezes por semana apenas ou você coloca meia unha pros passarinhos tá certo então isso você tem sucesso porque após a troca de penas o passarinho vai sair forte da muda outra coisa também esteja sempre colocando hoje você coloca um petisco hoje você coloca um viló amanhã você coloca um pepino esteja sempre colocando um petisco o passarinho fica muito debilitado na muda beleza é muito importante beleza bom pessoal e a terceira terceira dica que eu separei aqui pra vocês se vocês já tentaram de várias formas aí e vocês não conseguem fazer o passarinho de vocês mudar é vocês pegam as peninhas até dos passarinhos aí que estão mudando tem outros passarinhos mudando e colocam no fundo da gaiola coloca no fundo da gaiola dessa forma aqui vocês colocam no fundo da gaiola e o passarinho vem entrar na muda de penas lembrando tem passarinhos que não muda com esse manejo só que o papo capi veloz foi totalmente diferente o que eu fiz com o papo capi veloz só que eu quebrei a iluminosidade dele coloquei ele dessa forma que vocês estão vendo aí numa gaiolinha menor beleza e coloquei ele aqui tranquilamente longe dos outros passarinhos cantando e ele entrou na muda só que se você fez esses procedimentos e o passarinho não entrou na muda pega um monte de penas e coloca no fundo da gaiola lembrando coloca no fundo da gaiola limpo beleza coloca no fundo da gaiola limpo vocês colocam sempre longe do puleiro pro passarinho não fazer um monte de fés em cima enfim se você colocar coloca mais depois você já faz o higiene depois volta de novo as penas limpa beleza vocês entenderam aí né família então vocês fazem qualquer passarinho aí mudar de penas dessa forma é uma forma pessoal que você vai fazer seu passarinho mudar de penas de forma natural vocês não precisam de medicamento não tem medicamento o que tem medicamento pra ele aqui é alimentação isso aqui é o que eu sinto meus passarinhos eu evito o maço de servir isso para as minhas aulas beleza eu evito o maço eu dou banho de só duas vezes por semana na muda de penas deixo o passarinho secar e depois volto pra muda de penas novamente não fique mexendo muito no passarinho senão ele acaba travando a muda beleza então bom pessoal isso é o que eu queria passar pra vocês se vocês ficaram até aqui comenta aqui embaixo valeu TH tamo junto não se esquece de compartilhar esse vídeo pra mais pessoas serem ajudadas também Deus abençoe cada um